Nós vamos falar sobre o Leicester, o time ex que em 2013 e 2014 foi campeão da Championship da segunda divisão inglesa. Em 2014 e 2015 fez uma campanha de permanência na Premier League, primeira divisão inglesa. 15 e 16, encantou o mundo sendo campeão inglês de uma forma praticamente inacreditável, ninguém apostou no Leicester, nem mesmo os torcedores apostavam. O time foi para a Champions na temporada seguinte, fez uma campanha até boa, fez ótimas campanhas na Premier League, só que chegou 2021 e o time foi campeão da Copa da Inglaterra, beleza, ótimo título. Em 2021 foi campeão da Supercopa da Inglaterra, melhor ainda, se consolidou ali entre os grandes e na atual temporada não foi muito bem, acabou rebaixado. O motivo, acho que foi por falta de grana, segundo o que a própria imprensa inglesa fala, o clube investiu bastante em infraestrutura, no CT, entre outras coisas, contratou algumas peças importantes, mas perdeu outras como Marrês e Schmeichel que era o seu goleiro titular e nessa temporada o time não teve peças de reposições à altura. Então é isso galera, esse foi o vídeo aí, a história do Leicester de 13, 14 até aqui, um clube que estava indo muito bem a ascensão e acabou decaindo de uma hora para outra.